Pouco mais das 22 horas e 20 minutos de ontem, segunda-feira, os policiais militares Milton e Coelho foram acionados para a região da estação rodoviária, onde um homicídio, ou melhor, um desentendimento teria ocorrido num restaurante, num barzinho em frente à rodoviária, e o desfecho foi num pátio de um pátio de gasolina. O soldado Milton fala desse caso. Milton, como que vocês receberam e o que vocês encontraram pelo local? Já fomos solicitados no posto de gasolina, a gente deparou com um indivíduo já com um golpe de faca na região do peito, que havia perdido bastante sangue, foi socorrido inclusive pela viatura da nossa, e depois recebemos informação, via 90, que os indivíduos que praticaram a agressão estariam sentindo o posto pior, indo ao sentido de Anhanguera. Com as viaturas de apoio a gente conseguiu abordar os dois indivíduos com as vestes sujas de sangue, e indagados a respeito do ocorrido, eles acabaram confessando um crime de homicídio praticado. Eles disseram que foram contratados pelo dono do bar em frente ao rodoviária, ou é isso mesmo? A vítima, ela praticava furtos ali nas arredondezas e estava devendo ao proprietário do bar, que contratou os dois aí para matar o indivíduo. Qual seria a dívida, Milton? A dívida é de bar. O que eu levantei lá deve ser pinga, alguma coisa assim. Ele era alcoólatra também. A vítima é moradora na sala de leme, isso mesmo? Isso, era natural de leme, só que mora na rua aqui em Pira-Sunga. E os dois suspeitos de ter praticado homicídio? São conhecidos aí do meio policial. Um é morador de natural de leme, também morador de rua, e o outro é natural de Pira-Sunga e também morador de rua. E o proprietário do bar alega que só entregou a faca para os dois elementos? Isso, que só emprestou a faca, que não sabia que... Teria sido ele que teria pedido para os caras fazerem a cobrança? É, a gente está apurando aí, inclusive ele até lavou a faca depois do crime praticado. Nesse local já houve algumas outras ocorrências também em relação a drogas e encrencas? Houve isso, teve várias denúncias de tráfico de entorpecente lá naquele bar. E portanto mais uma ocorrência atendida pela PM de Pira-Sunga e um homicídio. E os suspeitos presos, Milton? Com certeza, estarão no caminhado aí, estarão à disposição da justiça.